Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso vestido morcego. Essa peça aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça. Olha só que linda que é essa peça, gente. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe na nossa rede social. Temos Instagram, Facebook, eu tenho Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? O nosso vestido morcego. Vem comigo, é rapidinho, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, meu povo! Vamos fazer o nosso vestido morcego, então. O que a gente vai precisar de fazer esse vestido são dois velcros, tá? E os moldes, né? Esse molde aqui da asa, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? No tecido principal, tô usando aqui cetim, tá? E na manta R1, tá? Esse aqui é a capa, né? O tecido é o cetim preto, tá? Também. E a gente vai cortar duas vezes dobrado, tá? A nossa saia, nós vamos cortar... Eu vou fazer com duas, tá? Duas... Dois tule e dois tecido principal, tá? Eu vou fazer dupla, mas você pode fazer com uma só, tá? Aqui fala duas vezes tecido principal, duas vezes tule ou organza, né? Então, você pode fazer só com uma vez o tecido principal, tá? Tô fazendo com duas porque eu gosto, fica melhor, fica mais bonito. Eu acho legal, tá? Eu tô usando aqui também um tecido temático, tá? Mas você pode só usar o tecido principal preto, tá? Aqui eu tô usando um crepe acetinado, tá? Que a gente tá fazendo. E a tule, tá? Então, a saia é isso aqui. E também vou usar... Dois retângulos, tá? Esse molde vai pra vocês, tá? E um pedaço da minha manta R1 pra fazer um laço bonito, tá? Aqui o filete, né? Pra gente pôr aqui na peça. Vai o molde pra vocês certinho, pra pôr no meio da peça. E aqui uma meia argola. Só que eu não vou colocar a meia argola aqui, né? Porque é dourada e eu queria uma prateada. Eu não sei onde é que foi a minha prata, tá bom? Então, eu não vou colocar, mas a gente vai colocar o filete aqui no meio, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos começar com as nossas saias. A vez com a vez, direito com direito aqui, tá? Então, vamos começar com as nossas saias. Vamos começar com as nossas saias. Vamos virar aqui e vamos passar uns pontos, tá? É como eu disse, se você não quiser fazer com duas saias, você faz com uma só. Só faz a bainha certinho. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui fizemos a bainha, vamos franzir ela, tá? Aumentar o nosso ponto aqui. 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 Tudo aí eu corto maior, tá, gente? Maior que eu digo é mais comprido, tá? Eu sempre corto a mais, tá? Aqui a saia. Então, eu corto mais um tanto assim, mais ou menos, a mais. Que dá mais ou menos uns 15 centímetros a mais. Mas isso também fica a critério de vocês, tá? Isso vocês é que decidem, tá? Quanto mais, mais armado ele fica, mais bonito ele fica. Se é, o filó não precisa tanto, né? Mas o tule, eu sempre faço isso. Aqui pegamos os dois tule e vamos franzir também, tá? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar as nossas costas aqui, a nossa peça, e vamos medir aqui a nossa saia. Aqui, o nosso molde fala até onde vai a nossa saia, até aqui. Vamos fazer um pique, pra gente saber certinho. Daqui até aqui. Então, a gente vai arrumar aqui. Como eu falei no outro vídeo de vestido, em alguns vídeos de vestido que eu tenho aí, vocês deixem mais franzido, sempre mais no meio, tá? Até aqui a nossa... Vamos pregar aqui um no outro, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse a gente vai colocar no ponto normal. Vamos lá. 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 Aqui, a saia pronta. Eu vou no overlock, dar uma limpeza aqui, mas se você não tiver overlock, não há necessidade, tá? Já voltamos. Demos a limpeza no overlock, na saia aqui, assim. Vamos pegar uma das nossas frentes aqui do nosso corpo. Vamos fazer um pique aqui no meio. Eu gosto muito de trabalhar com pique, tá? Aqui, a gente tem esse pique dos lados, que até aqui vai a nossa saia. Então, a gente vai colocar a nossa saia até aqui, tá? Então, bora lá. Vamos pegar a nossa saia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar as nossas asas. Avês com avês, direito com direito, tá? Eu vou passar uma costura aqui por tudo, tá? Só deixar aqui em cima pra gente tá virando as nossas asas, tá? Pra depois a gente pregar a nossa mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos pegar a nossa monta, colocar aqui certinho. E vamos pregar aqui também. Eu gosto primeiro de pregar uma outra, que você já pode pregar direto na manta, tá? Vamos lá. 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 E agora a gente vira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui a gente vai puxar até aqui e passar uma costura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até aqui no meio. Vamos lá. 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 No começo do vídeo agora é a hora. Bom. É aqui a gente vai vir pregar bem no meio tá? A nossa asa também. Vamos colocar bem no meio. Aqui a gente coloca pra dentro tá assim? Vamos lá. 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 Vamos lá.